Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, nós estamos aqui com o Gadelha, que é integrante também do Terço dos Homens E o Gadelha é o organizador da Moto Carro Romaria A Moto Carro Romaria que vai para a sua segunda edição nesse ano de 2018 Gadelha, como é que estão os preparativos para a Moto Carro Romaria? O que é que você tem de informação, de novidades sobre esse evento religioso aqui de nossa cidade, meu irmão? Um abraço, Rádio Regional, boa tarde Boa tarde, Francisco José A Moto Carro Romaria, a segunda Moto Carro Romaria, já está tudo ok já Foto só os últimos detalhes E é maravilhoso, muito maravilhoso A gente está a partir de agora, está fazendo convite aí, o pessoal da região do Ceará, onde eu passei Que faça presente aqui do Ninho, às 5 horas da manhã, para a gente sair daqui, não mais tardar, às 6 horas, entendeu? A saída é domingo pela manhã, às 5 da manhã Qual o local da saída? É, fica na rodoviária A rodoviária aqui dentro Fica na rodoviária Um destino a São Benedito Santuário de São Benedito Santuário de São Benedito, lá vocês assistem a missa, a celebração Assiste a missa, já no Rio Sul, já tem a benção do Romero E tem um detalhe lá de São Benedito que eu não vou dizer que é surpresa para o povo, entendeu? Você está preparando uma grande surpresa Só quero dizer que vai ser lindo, viu? Quem não for vai perder porque é lindo demais, viu? Você é emocionante No retorno da Romaria da Fé, dos romeiros, vocês dão, de certa forma, um apoio, né? Porque na volta, muita gente vem com vocês que foram de transporte, que foram de veículos automotores Esse surgimento da terceira Romaria da Fé, do outro carro Romaria Surgiu da Romaria, da sexta Romaria da Fé A gente viu a necessidade, estava necessitando de transporte lá para cá E a gente fez Eu também, eu fui um das pessoas que Deus me usou para me passar isso para o Nazareno Eu passei o Nazareno lá em São Benedito mesmo Tudo surgiu em São Benedito, lá nos pés de Nossa Senhora Eu, três dias que eu falei com o Nazareno lá em São Benedito, passei para o padre Antônio Contei para o padre Antônio, que a gente estava programando a Romaria para São Benedito Eu não sei porquê, que não tem agora no contário, né? Mas eu quase que, o contário é muito bom que o pessoal do Impul sabe, o pessoal da rádio sabe Que tudo começou por mim, foi Deus me usou e eu passei isso para o Nazareno Tem todo o seu envolvimento, né? Tem da Romaria da Fé, até a moto Romaria, que foi uma criação exclusiva Todas as duas foi, todas as duas Que o pessoal queira, que não queira, a verdade é essa E eu estou passando a verdade para o povo poense Que tudo começou comigo, Deus me usou Deus me usou e eu passei isso tudo para o Nazareno E está aí, é só felicidade A moto, o carro Romaria, o nome já está dizendo São pessoas que vão conduzindo as suas motocicletas e os seus carros Pessoal que não pode ir de pé, né? Que estão com vontade de ir, não pode ir de pé, errar, for de pé De pé, muitas vezes eu não estou com condição de ir Aí vai na moto, carro Romaria, tá? Tem transporte à vontade para o povo E muita moto e vai ser só alegria daqui para lá Muita organização, muita segurança na estrada, entendeu? E nós vamos levando as imagens daqui para lá, né? Tem isso Essa moto, carro Romaria, está vindo para levar as imagens Para fazer a apresentação lá Quais são as imagens que você... Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima A padroeira do Brasil e Nossa Senhora de Fátima Que é do Santuário de São Paulo E é o aniversário delas duas De verdade Ontem terá-nos 101 anos e ontem terá-nos 101 anos Nossa Senhora de Fátima terá-nos 301 anos E Nossa Senhora de Fátima terá-nos 101 anos Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida 301 anos de sua aparição, né? É, exatamente Vamos comemorar o aniversário dela lá Sabe o pessoal ficar mais ou menos entendendo o que é que estamos fazendo lá em São Bendito O pessoal de São Bendito Os motocardos de São Bendito vão encontrar nós no caminho Perfeito Vamos ter participação do pessoal do texto dos homens lá em São Bendito Vai ser lindo E não são cidadãos apenas aqui do Ipú, né Gadeira? Essa é o motocardomaria Vem pessoas de outra cidade? Vem de outra cidade, vem Eu fiz propaganda de Maceió a Juazeiro Entendeu? Eu acho que vai ser uma repercussão muito grande E muita gente aqui no Ipú Nós temos que fazer esse trabalho Que daqui mais um dia o turismo religioso está do Ipú, né? Se Deus quiser Com certeza Aí em janeiro Nós vamos comprar E com uma cidade altamente religiosa Com certeza Cidade de muitos devotos E em janeiro com certeza O padre, o padre João Vai contratar os engenheiros do Juazeiro Para fazer um show piroteca na igreja Que vai ficar lindo É lindo Eu vou até te mostrar esse show piroteca Aí eu mostrei o padre João E eu vou trazer esse show piroteca pro Ipú Deus quiser Beleza, meu irmão Boa sorte Parabéns pela evento A primeira motocardomaria já foi um sucesso Imagina agora Aí tu imagina agora É sucesso demais Essa é a primeira de maio Quando eu me lembro Chega e me roupeu todo Quer ser lindo Parabéns, meu irmão Um abraço aí tudo de bom Eu quero só agradecer aí Nossa senhora Continue te cobrindo com o manto dela Obrigado Só agradecer aí Os comerciantes de Ipú Que estão ajudando da maneira que pode E agradecer ao povo Que vai vir Beleza Forte abraço, meu irmão Estamos aqui à sua disposição Tá aí Conversamos com o Gadelha Que teve essa grande iniciativa De organizar É o idealizador da motocardomaria Aqui de nossa cidade Repórter 1520 Francisco José Música 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 Música